Isso que não ouso dizer o nome Isso que dói quando você sonha Isso que brilha quando você chega Isso que não sossega, que me desprega de mim Isso tem de ser assim Isso que carrego pelas ruas Isso que me faz contar as luas Isso que ofusca o sol Isso que é você e sou sem fim Isso tem de ser assim Isso que não ouso dizer o nome Isso que dói quando você sonha Isso que brilha quando você chega Isso que não sossega, que me desprega de mim Isso tem de ser assim Isso que carrego pelas ruas Isso que me faz contar as luas Isso que ofusca o sol Isso que é você e sou sem fim Isso tem de ser assim 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 Isso tem de ser assim